O uso de sucos deve ser feito com muito cuidado por quem tem diabetes, pois, normalmente, eles contêm níveis muito elevados de açúcar, como o suco de laranja, ou o suco de uva, por exemplo, que por esse motivo devem ser evitados. Dessa forma, é aconselhado comer algo com baixo índice glicêmico, como uma torrada integral, para evitar o aumento exagerado dos níveis de açúcar no sangue. Alguns ótimos exemplos de sucos, que o diabético pode tomar sem culpa, são os preparados com ingredientes como melancia, aipo, maçã e batata e acon, porque possuem ingredientes que ajudam a controlar a glicemia. Veja como preparar! Mas antes, se inscreva no canal, e já deixe aquele joinha, para ajudar esse canal a crescer ainda mais. 1. Suco de melancia com aipo Ingredientes 3 fatias de melancia Cerca de 5 centímetros de talo de aipo Modo de preparo Passar os ingredientes pelo processador de alimentos ou centrífuga, ou então bater no liquidificador, adicionando um pouquinho de água, para ajudar a bater mais facilmente. 2. Suco de goiaba com limão Ingredientes 4 goiabas descascadas Suco de 2 limões Modo de preparo Bater os ingredientes no liquidificador, e tomar a seguir, sem adoçar. 3. Suco de tangerina com mamão Ingredientes 4. Tangerina descascadas 1. Mamão papaya Modo de preparo Modo de preparo Bater os ingredientes no liquidificador, e tomar a seguir, sem currar ou adoçar. Se necessário adicionar um pouco de água para tornar mais líquido. 4. Suco de maçã com abóbora Esta receita é excelente para diabetes, porque tem baixo índice glicêmico devido a sua composição de sementes e outros ingredientes, como o gengibre, que controlam a taxa de açúcar no sangue. Este suco pode ser tomado diariamente no lanche, ou no café da manhã, e deve ser ingerido logo após o seu preparo, porque pode oxidar, e alterar o sabor. Ingredientes 2 maçãs com casca 1 xícara de suco de limão Folhas de hortelã em agosto 1 colher, sopa, de sementes de girassol 1 xícara de abóbora crua 1 centímetro de gengibre Modo de preparo Bater todos os ingredientes no liquidificador, e tomar a seguir, sem adoçar. Esse remédio caseiro, além de ser eficaz contra a diabetes, é bastante nutritivo, pois possui vitaminas úteis, para fortalecer o sistema imune, diminuindo o risco de doenças causadas por vírus, e bactérias. 5. Suco de batata e acon A batata e acon é bom para diabetes, porque possui frutólicosacarídeos e inulina, substâncias que não são digeridas pelo aparelho digestivo, tendo o mesmo efeito das fibras. Por isso, podem ser consumidas por pacientes com diabetes, para ajudar no controle da glicemia. Este suco de batata e acon pode ser consumido diariamente, mas o médico endocrinologista, ou o diabetólogo, deve ter o conhecimento, de que o paciente ingere este remédio natural. Isso porque o alimento pode influenciar na glicemia, e na eficácia dos remédios da diabetes. Ingredientes 1 copo de água mineral, ou de coco 5 a 6 centímetros de batata e acon crua fatiada Modo de preparo Bata os ingredientes no liquidificador Coe e beba a seguir A batata e acon, além de ajudar a controlar a diabetes, também ajuda a emagrecer, por aumentar a saciedade, conter poucas calorias, e ainda ajudar a controlar problemas como prisão de ventre, por exemplo. 6. Suco de pera com toranja O suco de pera com toranja, é outra excelente opção para quem tem diabetes, porque é rico em potássio, fazendo com que ocorra uma subida gradual no nível do açúcar no sangue. Ingredientes 2 peras 1 toranja 1 pau de canela Modo de preparo Bater as peras e a toranja no liquidificador, é, depois, adicionar um pau de canela para melhorar o sabor, caso necessário. 7. Suco de melão com maracujá Ingredientes 2 fatias de melão Polpa de 4 maracujás Modo de preparo Bater todos os ingredientes no liquidificador, e tomar a seguir, sem colar ou adoçar. Visite o site abaixo desse vídeo e comenta. Poder 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 Espere Poder Poder Tchau.